Olha, quem andar pela tradicional Rua 15, em Curitiba, vai se deparar com uma espécie de biblioteca. Neste caso, o visitante leva o livro que desejar doar e aí ganha um novinho, em Folha. A campanha faz parte do Dia do Livro, que é celebrado, então, no dia 23 de abril, né, foi celebrado. E vamos, então, saber mais deste projeto, que está na segunda edição, com o Fábio Brum, presidente da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRI. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais com, sabendo, esse estímulo já nas crianças, né, do hábito da leitura, e vocês trazendo esse projeto aí para o meio da rua, para que justamente as pessoas possam trocar livros, né? Esse é um projeto bem legal, ele está sendo conduzido no Paraná aqui pela segunda vez, na cidade de Curitiba, e funciona da seguinte forma, você traz um livro que você já leu, que você tem interesse de passar para frente, você vai lá na Boca Maldita, ali na verdade, na frente do Palácio Avenida, tem um stand, e você pode trocar esse livro por um outro livro, existe lá uma seleção bem grande de livros, e você pega esse outro livro e leva para casa e lê. Se eventualmente der tempo, você pode até levar de novo lá e trocar por mais um. Mas é uma iniciativa bem bacana, e nós estamos aí no segundo ano fazendo isso agora. Que legal, Fábio. E tem um acervo grande, né? São mais aí de 11 mil livros, né? Sim. No total, é um acervo bem grande, na verdade, ele está acontecendo aqui em Curitiba. O Paraná foi um dos estados que mais incentivou isso. Na verdade, ele começou uns três anos atrás, em uma iniciativa da Associação Brasileira de Empresas de Base Florestal. A Associação Paranaense foi a primeira associação do estado que estimulou a acontecer em um estado. E tem, exatamente, bastante opção de título. E uma outra coisa adicional ao fato de você estar estimulando a cultura, é que existe essa realidade do livro ser um derivado de floresta plantada. É um material biodegradável, um material reciclável. Também, junto com o estímulo à educação, a gente estimula também o uso de materiais biodegradáveis e recicláveis, que são cruciais para o funcionamento ideal do meio ambiente. Na verdade, Fábio, eu também sou admirador da leitura do papel, vamos dizer assim, e tenho percebido também edições diferentes, com papel reciclável, com outro tipo de material. Isso também é bem interessante, já estimular, se a gente possível, já estimular desde a criança a admirar também essa prática. É isso mesmo, no momento que você está consumindo um livro, consumindo do ponto de vista da educação, você também está fazendo uso de um produto que tem exatamente as características que você mencionou. É um produto biodegradável, é um produto reciclável. O papel, depois de você ter utilizado, se eventualmente você não tiver o interesse de manter o livro por um bom tempo, que é legal. Toda vez que se mantém um livro com você, é carbono que você tirou da atmosfera. Mas se você tiver, por qualquer razão, esse material foi descartado, ele é rapidamente absorvido pelo meio ambiente. Ou ele pode ser reciclado, se transformar num outro produto de papel, eventualmente até um próximo, num outro livro. Essa é uma característica interessante do papel e do livro em cima. Isso, e por ter a participação das editoras, elas podem mostrar também nessa oportunidade, nesse encontro, como são feitos os livros, o tipo de papel, como é esse processamento. Agora, outra coisa, estimula uma economia, de uma certa forma também, circular. Claro. A oportunidade de você passar um livro para frente, não é só de você transmitir o conhecimento, que é importante, mas é você também manter exatamente essa circulação do produto, em vez de você comprar um... O que a gente se acostuma muito na sociedade é comprar e descartar. E circular, do ponto de vista ambiental, é um negócio mais de acordo. Então, existe exatamente a oportunidade de você circular um livro, ele tem a ver com essa ideia de tornar, de estimular uma economia circular. Que bom, assim, nesse caso, é um sistema de troca, mas a gente viu há pouco as livrarias comemorando a volta dos clientes, a volta dos leitores. E aqui em Brasília, não sei se o senhor conhece a capital aqui, mas está tendo um crescimento grande de livraria de rua mesmo, não é mais só em shopping. Então, isso mostra que a literatura está cada vez mais próxima das pessoas. É, isso aí, veja, é importante estimular a leitura, muitas pessoas, a maioria do pessoal mais jovem está acostumado a ler em instrumentos digitais, mas é importante estimular a leitura de livro. Livro é um investimento, é um produto que vai ficar com você, com a pessoa que adquiriu, pelo tempo que ele quiser. Na verdade, não existe prazo de inspiração de livro, ele pode existir para sempre. E eu acho que esse esforço mesmo, um dos resultados desse esforço que nós estamos fazendo, é exatamente estimular a compra de livro, estimular a aquisição de livro, que, de novo, ter um livro é importante, ler um livro é importante, mas a forma de ler usando um livro de papel, uma tecnologia tradicional, ela é um ponto a considerar também. De novo, se o consumo está aumentando de livro, isso é um excelente sinal. Isso é um sinal de que a sociedade, como um todo, está querendo se educar, e se educar de uma forma boa, porque a aquisição de livro, além de ajudar o processo de educação, ele também tem todo esse benefício ambiental associado. A gente fala que a gente trazia aqui que é Embrapa Florestal, universitários de engenharia florestal, também todos envolvidos nessa missão aí. Parece uma missão simples, é apenas troca de livros, não, mas tem uma abrangência aí de cultura, né? Não, tem toda uma organização que é feita, para acontecer a iniciativa, tem todo um planejamento, uma organização que acontece antes. Você imagina, tem todo esse conjunto de livros que tem que estar disponível lá no lugar que vai haver a troca. A Embrapa Florestal, a Embrapa como um todo, mas a Embrapa Florestal é uma parceira da APRE, faz um tempo muito grande, é uma entidade super importante no cenário brasileiro, e ela participou junto com a APRE dessa iniciativa aqui em Curitiba. E exatamente, como o senhor falou, tem muito planejamento, muito trabalho que precede o desenvolvimento dessa iniciativa, que aqui no Paraná ela vai, acho que no Brasil inteiro. Em Curitiba começou ela agora no dia 22, o dia antes do dia do livro, e vai até agora sexta-feira na Rua das Flores, e depois vai ter o encerramento no Palácio Belvedere, vai ter uma competição de rimas, vai ter o pessoal da Academia Paranaense de Letras participando, vai ser um encerramento bem legal, um evento que é bem legal e está ganhando corpo. Todo ano é um evento mais bacana e mais abrangente. Uma montagem de um sarau aí para comemorar essa iniciativa bacana. Fábio Brum, presidente da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRE. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, por esse incentivo aos jovens, às crianças, para que se estimulem aí na leitura, que é uma viagem que não tem fim. Muito bom. E também a preservação do meio ambiente, que também está no meio, junto com a embrapa florestal aí, de florestas. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Fábio, um grande abraço.